Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos derretores. Diga o que fazer, o que disser, nós seguiremos. Então ame seus inimigos, e perdoe todos aqueles que perseguem vocês. O dia do perdão está perto. Perdoar, Herodes, perdoar os romanos, perdoe a todos. Mas, os romanos assassinaram centenas de pessoas inocentes, jovens, idosos, vidas tiradas sem piedade e sem julgamento. Como pode querer que os perdoe, mestre? Devemos combater a espada com a espada. Aquele que pegar uma espada será morto pela espada. Mas temos que calar os gritos de lamento de Israel. Elça, barrapaz. Seu ódio cega para a verdade. A nova Jerusalém não será construída com mortes e revolta. A sabedoria de Deus irá preencher a terra como a água preenche o mar. O leão irá caminhar como a ovinha. Não haverá mais mortes ou destruição. E os gritos de lamento não serão mais ouvidos. Eu vim para levar em meus homens os pecados do Deus. Aquele que me seguir deverá fazer o mesmo. Não. Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que os perseguem. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam uma recompensa? Até os coletores de impostos fazem isso. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém levar seu agasalho, ofereça a ele seu manto. Doe a todos que lhe pedirem. E se alguém levar seus pertences, não os peça de volta. Não faça aos outros o que não quer que lhes façam. Não julguem. E não serão julgados. Não condenem. E não serão condenados. Perdoem. E serão perdoados. Sejam perfeitos. Assim como o nosso Pai do Céu é perfeito. Peçam as dádivas. E elas serão dadas. Procurem. E vocês encontrarão. Batam. E as portas se abrirão. Qual pai recusa o seu filho? Vocês que são imperfeitos sabem o que é bom para seus filhos. Quanto mais o Pai do Céu tem que dar àqueles que pedem a ele? Vamos ver. Quanto mais o Pai do Céu tem que dar àqueles que pedem a ele,